E aí pessoal, tranquilo? Bom, estão aqui os projetores para colocar no farol de milha do Toyota Yaris, só que eu tenho que fazer uma intervenção neles, aqui é o suporte, ele é descentrado, mas essa é a linha Toyota que é assim, eu vou ter que gastar essa parte de metal aqui dentro, porque senão as lâmpadas mais potentes que tem no mercado, que são a K7C e a K5C, da Downknight, que eu vendo essas lâmpadas, tem o link embaixo na descrição do vídeo, elas acabam batendo aqui do lado, naquele metal, na hora de girar ela ali e entrar, então ela não fica reta assim, que o certo é assim, ela fica um pouco de lado, e aí não dá o foco certo, e aí então eu tenho que fazer uma intervenção aqui dentro, gastar um pouco essa parte, eu já fiz em outro projetor que eu tinha para fazer testes, mas esse daqui eu comprei agora, específico para a Toyota, para mim poder instalar direitinho no meu Toyota Yaris, na sequência eu vou acelerar o vídeo, e vocês vão ver no processo em tempo real aqui, tranquilo, vamos lá então, bora! E aí 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 Vamos lá. Bom, então está aí finalizando, ficou ali o metal da concha, que faz a refração da luz ali, e ainda assim vocês viram que mordeu um pouco a lâmpada, mas tranquilo, foi só encostado. Aqui eu só botei essa fita para saber que é o lado de cima, tem aquela seta ali, para não montar errado, de novo o plástico, aqui, e vocês podem ver que ela dá aquela mordida ali, fica essa mordida aqui, e aqui também, mas só de encostar, não tem problema nenhum, não está forçando a lâmpada, só encostou ali, para fazer o giro, porque a lâmpada tem que girar assim. Esse daqui então é o fio da função retrofit, faz alto e baixo, que é aquela selenoide ali, que vocês podem ver ali dentro. Está ali ela, lá. Aqui focou melhor, é uma selenoide que faz a função retrofit, e pelo que eu sei, vamos ver a concha lá dentro. Essa é a concha. Pelo que eu sei, colocando lâmpada comum, que esquenta muito, com o tempo, questão de poucos meses, já estraga essa selenoide, ela fica travada na função alta. Já a lâmpada de LED, ela não esquenta, ela esquenta um terço só do valor, comparado com uma lâmpada original de um carro. Então não vai estragar selenoide aqui dentro. Essa daqui então, eu botei uma fita, né, para isolar, e tem esse suspiro que já vem de fábrica, é uma telinha aqui, ó. É tipo uma lona aqui, ó. Ela vem de fábrica para respirar, porque tem que ter um suspiro, né. Depois na hora de montar, não vou colocar silicone aqui, em volta, porque precisa dar uma mini respirada. Ela tranca bem, mas sempre precisa dar uma respirada. Acho que é isso. O próximo vídeo, então, vai ser instalando no carro. Essa aqui é a K7C, e também tem a K5C. Essa aqui é branco quente, que é parecido com a cor original. Tranquilo? Aqui está os suportes dela. Depois eu vou ter que ver se eu... Vou ter que fixar, porque no carro, pô, com a trepidação pode mexer, né. Daí quando vê, o projetor fica assim, mexendo. E aí isso vai dar luz nos olhos das pessoas. Tem que pegar e... Então é isso, pessoal. Agradeço. O próximo vídeo vai estar no carro aí. E vamos ver, porque ele tem duas partes para fixar aqui, ó. E aí eu tenho que deixar bem certo. Talvez fazer um furo a mais ali, para fixar. Prender com... Pedaços de enchimento, que é assim, para ele não mexer mais, né. É isso aí. Valeu, curte, compartilha, e comenta e se inscreve no canal.